Faculdade, cidade nova, morar sozinha. Eu me via cercada de novidades e excitada com a nova vida que me esperava. Meu nome é Ana. Admito, não foi fácil deixar meus pais em minha casa para embarcar numa nova empreitada, mas eu sabia que cedo ou tarde aquilo iria acontecer. Afinal, eu não poderia viver com meus pais para sempre. Antes de embarcar, eu sequei as lágrimas do meu rosto. Mas ver minha mãe chorando triste e feliz ao mesmo tempo me fazia querer ficar. Meu pai, velho militar, se aproximou e depois do abraço forte me disse com seu vozeirão. Seu pai vai estar para sempre aqui. É só ligar que eu apareço, que Deus te acompanhe. Na cidade já estava tudo encaminhado para mim. Minha prima Celina já tinha me conseguido um apartamento no mesmo prédio em que ela morava. Através de seus contatos, eu já tinha até mesmo um trabalho numa loja de armarinhos. À noite, eu cursaria pedagogia na faculdade federal. Apesar do nervosismo natural em situações assim, eu também estava eufórica por conhecer outras pessoas e viver do meu próprio jeito. O apartamento ficava dois andares acima de onde minha prima vivia. Com dinheiro emprestado pelo meu pai, paguei o primeiro mês adiantado e me alojei. Foi preciso dar uma faxina completa naquele lugar. Ele já estava fechado há tempos. O cheiro de mofo era ainda bem forte. Mas eu não vivi muito tempo sozinha. Uns dias depois de me estabelecer, quando cheguei do trabalho, encontrei um pequeno gatinho. Era ainda filhote. Ele veio me acompanhando da esquina até a entrada do prédio. Eu sempre gostei muito de animais, mas até o momento não pensava em adotar nenhum. Já que assim que as aulas começassem, eu teria de passar o dia inteiro fora. Mas quando eu coloquei a chave na fechadura para entrar, o gato miou alto como se dissesse. Ei, preciso de alguém e sei que você também precisa. Eu sei, isso parece bobagem, mas foi isso que entendi naquela hora. Ele cabia exatamente na palma da minha mão, mas não era recém-nascido. O pelo laranja dele já era grande. Foi assim meio que por acaso que Salim, como eu batizei, entrou na minha vida. Dei esse nome para ele porque no dia em que o recolhi, ao ligar a televisão passava um filme com personagens árabes e tinha alguém ali com esse nome. Arrumei um cantinho para ele lá na sala. Coloquei um lençol velho dobrado ao meio forrado com uma toalha de banho. Na primeira noite ele devorou todo o arroz que coloquei numa tigelinha. Depois bebeu muita água. Realmente aquele gato precisava de alguém. Lá pelas onze, quando fui me deitar, ele saiu de onde estava e veio até a porta do quarto, onde ficou parado. Ei, vem, eu chamei batendo no colchão. Sobe aqui. Mas ele não saiu de onde estava. Ficou ali meando o tristonho. Fui até ele e o peguei no meu colo, mas percebi que ele estava desconfortável. Quando coloquei sobre a cama, ele saltou de novo para o chão e voltou para a sala, parando no mesmo lugar de antes. Não entendi nada, mas deixei para lá. Me deitei e dormi a noite toda. Quando levantei às sete da manhã e deixei o meu quarto, ele já estava me esperando, correndo até onde eu estava. Tentava escalar pela calça do meu pijama. Fiz um carinho nele e fui até o banheiro. Ele lá ficou, arranhando a porta até que eu a abrisse. Quando o fiz, ele entrou e começou a bisbilhotar em tudo. Foi então brincar com a cortina do chuveiro. Depois ele me seguiu até a cozinha, esperando enquanto eu colocava leite em sua tigela. Mas assim que entrei no quarto, ele novamente estacou na porta, bem do lado de fora. Ei, Salim, o que foi? Vem, entra aqui. Mas ele não entrava. Ficava lá me olhando, miando e ronronando. Logo as aulas começaram e eu passei a chegar em casa bem mais tarde. Antes de sair, deixava tudo arrumado para ele e quando eu voltava era aquela festa. Salim corria, miava, rolava no tapete. Assim que eu me sentava, ele já me saltava nas pernas até que eu entrava no quarto. Mas agora, além dele não entrar, Salim se mostrava arredio. Por vezes mesmo que eu não estivesse lá dentro, ele parava no limite da porta e ficava chiando irritado. Quando tentei levar ele até a cama, fez de tudo para se soltar e chegou até mesmo a me arranhar o braço. Mais tarde, nesse mesmo dia, ele veio a mim no sofá e se colocou a lamber minha mão, perto do pulso arranhado, como se pedisse desculpas. Mas, realmente, nós éramos muito ligados. Nas vezes em que eu, tomada de saudade de casa, chorava e ficava triste, ele sempre fazia algo para me animar. Rolava sobre meus pés, escalava meus ombros. Mas o quarto continuava sendo um território proibido para ele. Um dia, enquanto ele olhava para dentro do quarto vazio, mostrando os dentes e chiando, eu saí do sofá e fui até ele, me abaixei ao seu lado. O que foi, hein, Salim? O que tem lá que te incomoda tanto? Nesse momento, toquei os pelos de suas costas. Um arrepio tremendo me percorreu todo o corpo, como se tivesse recebido uma onda de choque. Uma imagem, então, saltou diante dos meus olhos, durando apenas alguns segundos. Porém, foi o suficiente para que eu visse a imagem de uma mulher que parecia parada ao lado da cama. Na verdade, foi mais como uma sensação. Porém, aquilo foi tão incômodo que assim que retirei a mão que o tocava, ele correu para o seu cantinho e lá ficou, encolhido por um bom tempo. A partir desse dia, passei a me sentir estranha dentro do apartamento. Era como se alguém me observasse o tempo todo. Sentia calafrios repentinos, ouvia sussurros, acordava no meio da madrugada. Às vezes, ao acordar, via Salim lá na porta, com seus olhos brilhando no escuro. Ele já estava grande. O filhote mirrado era agora um gato adulto imponente, que assustava os pombos que apareciam na minha janela. Mesmo assim, ele ainda não adentrava meu quarto. Passei a acreditar que talvez ele visse ou sentisse algo que eu não pudesse ver. Me lembrei de minha avó dizendo lá em nossa cidade, que os cães latiam de madrugada sem motivos porque eram capazes de ver espíritos. Segundo ela, os animais são sensíveis porque veem o que muitos humanos não são capazes de ver. Perguntei se minha prima sabia de algo ligado ao apartamento, mas ela também não soube responder, já que só estava ali fazia sete meses, apenas três a mais que eu. Antes disso, ela vivia num pensionato de moças. Como eu sou de uma família católica, tendo sido criada nesse credo, fiquei muito feliz ao receber pelos Correios um presente de minha mãe. Era uma imagem de São Francisco de Assis. Eu havia escrito para ela uma carta contando sobre Salim, e ela me enviou uma outra junto com a imagem, dizendo, São Francisco é o protetor dos animais, minha filha. Ele vai cuidar de você e de Salim. Coloquei a imagem ao lado da minha cama, Luísa. E passei a fazer as orações ali. Numa manhã de sábado, enquanto estava ajoelhada rezando, senti um peso estranho nas minhas costas, como se alguém pressionasse o meu pescoço para baixo. Eu quase podia sentir aquelas mãos. Na porta, Salim assistia a tudo, chiando com raiva. Foi quando, no gesto inédito para mim, entrou correndo no quarto e saltou sobre minhas costas. Naquela mesma hora, eu senti a pressão se desfazer. Tentei segurá-lo para agradecer, mas ele saltou para fora do quarto mais depressa que pode. Eu não precisava de mais nada para me decidir. Iria procurar outro lugar para viver. Existia alguma coisa naquele apartamento, Luísa. Uma presença, uma força, eu não sei. Chame-em do que quiserem. Eu já havia passado meu período de experiência no trabalho, e tudo indicava que eu ficaria lá enquanto pudesse. Em menos de um mês, nós dois nos mudamos então para uma kitnete, ali mesmo das proximidades. Salim adorou a nova casa. Demonstrou isso picotando as cortinas com as unhas. Esses fatos ocorreram já há mais de 20 anos. Eu me formei e comecei a atuar. Me casei e fui então viver num outro bairro. Salim viveu comigo até o final de sua vida, quando tive que, infelizmente, sacrificá-lo devido a um câncer na espinha. Chorei feito uma criança enquanto enterrávamos no jardim. Sobre o antigo prédio que vivi, eu nada sei. Ele passou por uma reforma tempos atrás e hoje tem poucos apartamentos ocupados, mas ele continua de pé. Por vezes me questiono se aquilo que existia no apartamento ainda continua por lá. E aí 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 E aí